Olá, lindezas cheirosas do meu coração, eu sou a Maria Quitéria. Hoje eu vou falar de um perfume que eu ganhei esse perfume há uns seis meses, eu acho, não, uns cinco meses. Tem vídeo dele aqui, eu falando, só comentando, meus presentinhos de Boticário. Eu ganhei esse perfume da minha amiga Cida, que morou um tempo aqui em Curitiba e às vezes a pessoa resolve ir embora, né, largar essa cidade maravilhosa. A terra dela também é uma terra maravilhosa, né? Ela é lá das Minas Gerais. Ai, eu amo aquela terra. As comidas também. Nosso Brasil é um país bem rico, né? Em tudo, gente, em tudo. Na culinária, na perfumaria, pessoas hospitaleiras, né? Eu amo o meu país. Fico triste quando alguém sai daqui lá fora e fica falando mal, mas fazer o quê, né? Quero conhecer outros países, mas eu amo o meu Brasil. E eu vou falar desse maravilhoso perfume, gente, que é o Linda do Boticário. Olha que lindo. Ele veio nesse kit. Ó. Gente, esse perfume, eu ganhei até o desodorante, tá? Mas o desodorante já acabou, vou comprar outro. Olha o hidratante onde já tá. E eu vi várias pessoas falar dele, mas eu nunca tinha comprado, assim, um dia. Eu peguei um Uber e o rapaz perguntou se eu tava usando o Linda. O homem, às vezes, não entende direito. Não sei se ele confundiu. Eu tava usando o Lavi, ele perguntou se eu tava usando o Linda, que a mulher dele amava o Linda. Aí eu falei, não, não é o Linda. Ele falou assim, é, mas parece. E por coincidência, né, eu ganhei o Linda dessa maravilhosa. Então, eu costumo falar, presente que eu ganho, eu ganhei, né, gente? Eu vou usar, vou guardar até depois de vazio. Tá? Aqui, ó. E eu amei o cheiro dele. Eu fiquei pensando, gente, eu já tinha sentido ele em outras pessoas, no Nordeste, em tudo quanto é lugar. Mas eu fiquei pensando, depois que eu passei a usar, eu falei, como que eu nunca tinha usado esse perfume? Um clássico da perfumaria do Boticário, né? Aí, gente, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que perfeição. E quando eu uso esse perfume, eu sou tão elogiada. Esse perfume, ele projeta umas quatro horas, sério mesmo, gente. E, ai, gente, ele é perfeito. Ele é muito chique. Eu acho ele chique, sedutor. Eu acho ele, eu acho assim, ele não deve ser usado muito no calor, sabe? Tem que usar, assim, com cuidado. Mas ele é muito chique, esse perfume aqui. Pra encontros românticos, pra você sair à noite, sabe? Ele é maravilhoso, né? Um perfume pra uma mulher elegante. Incrível ele, sabe? Às vezes eu começo a usar ele, eu falo, ai, se deixar, eu uso a semana toda. Então, vamos lá. Ele é um lançamento de 2003. De topo tem... Ah, tá. Criado por Jacques Cavalier, um renomado perfumista, né? De topo tem violeta, bergamota, toranja e bambu. Coração tem gardênia, pimenta rosa, tiaré, anis, jasmin e bagas vermelha. Ah, framboesa e frézia também, né? E de fundo, gente, tem almisca, fava tonka, almisca, fava tonka, sândalo, amba, benjoim e cedro da Virginia. Que top esse perfume, gente. Então, é um presente, assim, ultimamente eu tenho sido abençoada, ganhei vários presentes, né? De amigas minhas, sabe? Graças a Deus, né? Se eu ganhei porque eu mereço, claro. Gente do céu. Eu tenho que fazer já backup dele. Ainda bem que a Boticário nunca tirou de linha. Eu já tive outros lindos, mas eu fiquei pensando, mas que coisa, como que eu nunca tive esse perfume na minha vida? É lindo demais o frasco. Eu gosto de usar com hidratante, vocês sabem. Eu já fiz um vídeo aqui falando meus perfumes junto com hidratante, né? Não sei se é assim o vídeo, não lembro. Não ligue, gente. Eu sou meio doidinha mesmo, tá? Mas tem vídeo aqui falando, né? Que eu gosto de usar perfume com hidratante, né? Tem o de Guelph. E eu tenho... Vou fazer um outro vídeo de um perfume que eu ganhei do meu filho. Que ele deu kit junto com hidratante. Acho que já sabe, né? Os meus filhos, às vezes, olham assim, né? Tem um que é mais ligado em perfume. Ele olha sempre, né? O que eu tenho. E eu amei o perfume. Breve eu faço um vídeo dele aqui pra vocês, tá bom, amados? Já era pra ter feito o vídeo desse perfume, mas aí vai vindo outros e a gente vai esquecendo. E olha só, já tem um tempinho. Tem seis meses mesmo que eu ganhei ele. Fiz vídeo dele em outros, né? Tops, né? Tops melhores da Boticário. Esses vídeos assim. Mas ele sozinho nunca tinha feito. Então, tá aí, gente. Se você quer um perfume com uma assinatura, tá aí o Linda da Boticário. Essa perfeição da perfumaria. Olha que frasco lindo, lindo, né? Esse amarelo ouro. Esse perfume remete a tudo, né? Remete a riqueza, elegância, romance. Tudo de bom esse cheiroso aqui. Tá bom, amados? Olha aqui, ó. Ó, que lindo. Beijão pra vocês, cheirosos. Espero que tenham gostado. Tá? Até breve com novos cheirosos. Tchau. Obrigado.